Fala aí pessoal, vamos que vamos para mais um vídeo em nosso canal trazendo para vocês as novidades do São Paulo que tem de mais importante do Tricolor nesta terça-feira. Saiu o sorteio da Copa do Brasil, vamos encarar o Vasco da Gama, vamos trazer alguns detalhes desse confronto para vocês aqui no vídeo e também as novidades do Tricolor para você ficar ligado e atualizando as novidades para vocês. Deixa o like no início, se inscreva no canal e vamos que vamos! Vamos lá, primeiramente aqui o São Paulo, como falar da Copa do Brasil? Vamos lá, Copa do Brasil. Vasco da Gama será o nosso adversário, um adversário bem complicado viu cara, o pessoal fica menosprezando porque o Vasco está na Série B mas se esquece que o São Paulo não está lá essas coisas também, o Vasco tem um histórico muito bom contra o São Paulo em duelos decisivos lá na casa dos caras também, é bem complicado bater neles em São Januário, o São Paulo sempre acaba tendo dificuldades né e é histórico cara, então para quem se apega em histórico fica meio que assim né eu não fico tanto, eu acredito que cada jogo é um jogo, é o momento de cada equipe e o nosso momento também não está lá essas coisas né mas eu confio muito na classificação já adiantando para vocês e dá para a gente passar não vai ser tranquilo, mas tem que jogar com seriedade e com vontade e tentar buscar a classificação já no primeiro jogo que é o jogo que será no Morumbi, o jogo da ida e o jogo da volta será em São Januário esse duelo deve acontecer apenas em julho, então até lá o São Paulo deve recuperar alguns jogadores que precisamos urgente vamos lá, olhando aqui alguns duelos entre São Paulo e Vasco da Gama em mata-mata rapidinho para vocês, em 89 teve uma final de jogo único no Brasileiro, o Vasco ganhou Copa do Brasil 98, o Vasco levou Rio-São Paulo em 99, o Vasco se classificou Rio-São Paulo 2000, o Vasco passou Copa do Brasil 2002, o São Paulo passou e a Copa do Brasil em 2015, o São Paulo passou foi o último duelo entre as equipes em duelos aí, mata-mata o São Paulo em 2015 passou o Vasco na Copa do Brasil e aí, o que você achou do adversário Vasco da Gama? comente, eu quero saber a opinião de vocês e esse duelo gerou dúvidas na cabeça do torcedor se o Benítez poderá jogar contra o Vasco da Gama pessoal, já resumindo bem rápido aqui para vocês o Benítez não tem nenhum vínculo mais com o Vasco da Gama o vínculo do Benítez é com o Independiente da Argentina com o Vasco não tem mais nada, então ele pode jogar contra o Vasco tranquilamente beleza? vamos lá para as novidades aí, continuando com vocês o São Paulo deve ter um reforço parecido com esse duelo contra o Cuiabá dessa quarta-feira, comente aí nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês o palpite para esse jogo contra o Cuiabá Daniel Alves, deve ser aí uma opção para o treinador Hernan Crespo não sabemos se ele vai iniciar esse jogo de titular mas vamos trazer para vocês a provável escalação desse jogo, tá? eu quero saber de vocês também qual será o substituto na sua visão aí do Luciano que está machucado quem você colocaria? mas vamos lá trazer para vocês aí a provável escalação desse jogo, olha só Thiago Volpe, Diego Costa, Bruno Alves e Léo o Crespão ali, voltando o Léo na defesa e o São Paulo fechando ali a casinha com três zagueiros o esquema que o Crespo não está abrindo mão ultimamente então vai permanecer ali o esquema de três zagueiros Orejuela ou Daniel Alves deve entrar como titular Lisieiro, continua ou Rodrigo Nestor Gabriel Sara Emiliano Rigoni Wellington e no ataque Éder e Pableta deve ser ele mesmo o Pabllo o atacante do São Paulo que deve entrar no lugar do Luciano e aí, você curtiu a escalação? comente eu quero também saber a opinião de vocês, tá? vamos lá rapaziada o São Paulo acertou uma parceria com a plataforma Pro Soccer para as categorias de base uma ferramenta aí que vai integrar e cruzar dados de diversas áreas do clube com o objetivo de facilitar tomadas de decisão pelos departamentos melhorar a performance e gestão então, mais uma parceria fechada no São Paulo, tá? rapaziada olha só uma notícia que surgiu hoje conforme o Eduardo Rodrigues repórter e setorista do São Paulo no Globo Esporte falou soltou a notícia aí o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou nesta terça-feira um empréstimo de R$ 79 milhões com os bancos Rendimentos SA e o banco da Ecoval SA empréstimos atual da gestão do São Paulo já atingem R$ 150 milhões a atual gestão do São Paulo fazendo aí pela segunda vez um empréstimo teve aí um empréstimo se eu não me engano há dois meses um mês e pouco atrás também esse valor pegou para quitar a dívida do Tietê e o São Paulo fez mais um empréstimo a segunda vez aí que a gestão atual do São Paulo faz empréstimos, tá? a estimativa era de cerca de R$ 190 milhões em empréstimos dessa espécie aí tá rapaziada então como todos nós sabemos o São Paulo possui muitas dívidas né e a ideia da diretoria com esse dinheiro não é comprar jogadores se você está achando aí que eu já vi comentários da galera o São Paulo vai trazer o Borré agora vai trazer o Gabriel Neves com esse dinheiro esquece a ideia do São Paulo não é compra de jogadores o empréstimo tem finalidade de alongar o perfil das dívidas né essa questão aí o São Paulo tem muitas dívidas já de imediato que precisa quitar então o São Paulo vai pagar essas dívidas que estão chegando já apertando agora e vai meio que alongar o prazo pagando para os bancos então essa é a ideia do São Paulo fazer empréstimos tá então não é dinheiro para contratar jogadores infelizmente você concorda com esse tipo aí de atitude da diretoria ficar pegando empréstimo alongando o prazo de pagamento cara se souber trabalhar isso talvez seja uma boa o problema é ficar pegando empréstimo e só ficar empurrando com a barriga e acaba que nunca consegue concluir pagar os pagamentos né então tem que ver direitinho como que isso está sendo feito eu hoje confio muito na atual gestão do São Paulo diferentemente da última mas esse tipo de empréstimo sempre deixa a gente com uma preocupação né eu quero saber a opinião de vocês o que vocês acham sobre isso tá atualizando situações no mercado da bola referente ao Maicon rapaziada muitas pessoas perguntando se o Maicon pode pintar no São Paulo né conforme falei em outro vídeo para vocês que o Maicon ele teve uma procura do São Paulo no começo do ano e o São Paulo meio que correu da situação porque ele cria muita grana né então o São Paulo naquela oportunidade no começo do ano antes de trazer o Miranda descartou aí a vinda do Maicon então saiu mais uma atualização referente à situação porque o Maicon tá livre no mercado e o Jorge Nicola ele conversou com o Belmonte que descartou a vinda do zagueiro Maicon então muita gente perguntando hoje mesmo na live que fizemos né se o Maicon poderia pintar no São Paulo então o Nicola conversou com o diretor do São Paulo o Belmonte então já foi na fonte ali por isso que estamos tá dando a informação pra vocês que é o diretor do São Paulo e o Nicola tem bastante intimidade aproximação com a diretoria atual do São Paulo e ele soltou a informação aí que o Belmonte descartou a vinda do Maicon então descartem aí qualquer possibilidade mas claro né diretor quando fala uma coisa você tem que ficar com aquele 1% segurando né porque os caras realmente eles não revelam tudo a realidade mas conforme o Nicola disse ali deu pra perceber que realmente ele não deve pintar no São Paulo deve ser bem complicado mesmo a vinda dele só se ele abrisse mão de dinheiro que ele não deve abrir o Maicon né o São Paulo tinha interesse pelo que eu vi aqui por cima tentar trazer o Maicon no mesmo estilo do Miranda mas parece que o Maicon não deve aceitar então o Belmonte como o Nicola como conversou com o Belmonte dificilmente aí ele deve pintar no São Paulo infelizmente seria muito bem-vindo ao São Paulo e referente ao Inácio Ramirez tá rapaziada eu soltei a notícia pra vocês assim que saiu se eu não me engano no Domingão e de lá pra cá não atualizou muita coisa não tá parece aliás atualizou o São Paulo recebeu aí o nome do jogador para analisar foi oferecido ao São Paulo e saiu alguns rumores por aí eu não vi de fato da onde surgiu a primeira informação a fonte do lugar mas eu vi que foi um rumor que surgiu tá que o São Paulo está meio que tentando a contratação é rumor tá tentando a contratação do jogador por empréstimo que seria o mesmo estilo da contratação do Rigoni então seria um empréstimo até o final de 2001 fazendo um pagamento de 15 milhões aí pelo que falaram apenas que seria pago apenas em 2022 então é um rumor eu achei até estranho isso né um empréstimo só até o final de 2021 com o jogador é muito estranho sendo que o jogador ele vai ficar livre depois então é tá meio estranho essa notícia aí mas não é nada oficial então o jogador o nome tá na mesa da diretoria então eles têm que analisar alguma coisa eu acredito que se for empréstimo aí é a única opção pra poder pintar esse cara porque pra contratar é muito difícil muita grana envolvida né mas o São Paulo precisa se mexer precisa trazer urgente um atacante porque tá difícil aguentar o Pablo e o nome do Gilberto eu trouxe um vídeo pra vocês se você quiser ver eu vou deixar na tela final do vídeo beleza esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham curtido tamo junto e até a próxima valeu pessoal tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri